Bom dia! Bom dia! Hoje estamos aqui no segundo dia aqui em Bangkok E adivinha o que aconteceu? Tô aqui editando o vídeo E lá fora Chove lá fora E aqui Faz tanto frio Cara, o ar condicionado Deixei torado, velho Tô com frio aqui editando o vídeo E aí vi o tempo lá fora Falei, vamos sair cedinho Só que não Não, não Nem sempre os planos são o que a gente quer, né? É, verdade, mas Vamo que vão Yabasugi! Vamo que vão Pessoal, a gente tá meio nublado aqui, não tá não? Olha só como que tá Tá meio sinistro, sabe porque que é isso? É porque o quarto tá muito frio aí A lente ficou... Tá embaçada Mas é isso aí, vamo aí Hoje chovendo Amanheceu o dia chovendo, né? Ó, trovejando, ó Trovejão aí Rapaz! Meu, que isso Mas é isso aí, meu Mas vamo assim, vamo aproveitar É assim, é Vamo aí, atravessar Aqui do outro lado da rua Que nós estamos aqui No hotel que nós estamos Esse daqui Um hotel até que... mais ou menos, né? Mais ou menos É Uma nota de... Assim, a gente não foi na piscina nem nada Mas tem uma piscininha ali Até que foi legal Não tá assim... Uma nota 8 ali É, 8 Eles fornecem escova de dente, shampoo, sabonete, coisa que nos outros hotéis são difíceis de ter, né? Certo É difícil de ter, então eu gostei disso E aí, esse hotelzinho aí? Vamo deixar aí no link aí pra vocês E nós viemos aqui nesse lugar Tá aberto isso daqui Que que é isso aqui? Ai, é toda uma cafeteria É... aqui É, mas... Será que pode entrar de tanto aqui? Pode, sim Tem várias coisas, vamo dar uma olhada aqui? Hoje, como tá chovendo Nós temos que fazer um rolê aqui Em lugares cobertos Vamo ver aí, ó Aqui escorrega, mas olha que lugar legalzinho esse daqui Olha o tamanho do ventilador Ventilador? Tá onde? Ali! Que ventilador, hein? Olha aqui, tem várias coisas, mas parece que não tá aberto A gente tem que vir comer uma pizza aqui Nossa, olha só que legal Tá no paquerem voando? Mas acho que ainda tá muito cedo Acho que ainda não tá, né? Cedo, né? Porque aqui tá bombando até tarde da noite, né? É, tá botado o maior showzão aqui É... e aqui também Acho que esse horário aqui tá muito cedo Não tem ninguém E aqui tá um horário aqui Das oito às uma Da manhã Uma da manhã Da manhã, justamente Tem churrasco aqui, ó Que roda! Roda da alegria! Ah, legal! Tem vários tipos de... vários andares Com várias coisas assim, né? Que é... Vários espaços, né? É... estamos invadindo sua praia aqui É uma cafeteria e aqui tem aqui os... É, ué, os pãozinhos Né? Os pãozinhos Ó, cheese stick Legal! Interessante! Tem vários tipos de café Peguei um cafezinho preto aqui Sem açúcar Bem diferente Dos cafés lá do Japão Forte Bem forte Gostoso Eu gosto Café preto Tudo de bom pra mim Caputino que a Marisa pegou Gostou? Coração Gostei Pão desse é gostoso, né? É E aqui chegou aqui um pão com queijo E esse daqui é um coração com... Presunto de queijo Presunto de queijo Esse é bom, né? É gostoso É bem gostoso Só que sem açúcar Não gosto sem açúcar É bom Mesmo sem açúcar é gostosinho, sabe? Quero tudo Você gosta doce? Quero doce Olha só o pãozinho como que ele é Ele é um pão com queijo em cima Hummm Gostosinho do queijo Ele é bem... Bem saboroso esse queijo Peguei um pedaço do croissant Tem presunto de queijo Deixa pra ver aqui no meio, ó Presunto de queijo A massa é bem macia, vamos ver Bom Muito bom Hummm Né? Bem bom Queijinho Predomina A massa folhada Um gostinho bem assim de manteiga Bem gostosa, né? Muito boa mesmo Bem macio Leve Leve Esse daqui Normalmente a gente come no Japão Mas só que ele é... Sem nada Mas esse daqui ele tá muito saboroso Queijo, presunto Ele é diferente Lá no Japão Normalmente costumamos comer assim Um presunto que não tem gosto E o queijo que também é meio sonso Mas esse daqui não Ele tá bem diferente Apesar que é desses lugares aqui Eles são melhores, né? Paga-se o preço Mas também É muito bom A qualidade é muito boa Vamos lá Com chuva nós estamos indo agora pra estação aqui E estamos caminhando pra Anciente City Vamos lá? Ah Muito bom Mas publica zą a moto Eu vivo em Japão Mas eu... Brasil. Brasil. Eu sou do Brasil, mas eu moro no Japão. Olá! Olá! Obrigado! Tinha um senhor agora que ele é policial e ele veio falar com a gente. Cara, ele falou assim... Segura a câmera pro lado de dentro. A bolsa sempre também pro lado de dentro. Por quê? Eles passam de moto. Se eu estiver segurando a câmera assim, pra cá, pro lado da rua, eles passam o grudão na câmera e levam. É isso que ele falou. Segura a câmera pro lado de dentro. A bolsa pro lado de dentro. Que eu tiver pra esse lado, deixa a bolsa pra esse lado. Porque eles passam de moto e arrasta. Aqui ele falou, não vacila, porque eles levam. Nós já viemos aqui várias outras vezes. Nunca tivemos nenhum tipo de problema desse. Mas também não pode dar muita, digamos lá, né? Sorte pro azar, né? É. E aí vamos indo. Cara, legal. Foi só que ele parou a gente ali. Ficamos um baita de um tempo ali. E ele querendo mandar a gente pra lugares pra onde nós já fomos. E aí eu não achei interessante, porque a gente quer ir pro lugar que a gente ainda não foi, né? E ele não sabia. Eu tava tentando mostrar. E não com o meu telefone, mas agora o cartão tá no telefone da Marisa. E aí, vamos aí pro rolê. Ancient City hoje. Vamos lá. Cara, as coisas não tão dando muito certo. A viagem sempre é assim, sempre tem muito imprevisto. Nós chegamos agora. Pegamos aqui. Cartão aqui pra ir pra estação Keha. E deu 124 Bates. Vamos pra lá. Agora pra você ver aqui o lugar pra onde que é. Pessoal, tudo de cosplay aqui. Aqui, ó. Legal. E aí nós estamos indo. Pena que não sabemos onde que é. Olha só. Né? Cara, todo dia errando. Todo dia fazendo terror aqui. Aqui tem muita propaganda assim, em telão assim. E outra coisa também que eu percebi é muita coisa japonesa aqui na Tailândia. Então quer dizer, comidas, vídeo anterior, vocês viram. Lá naquele lugar, muita comida japonesa. E muita propaganda japonesa dentro do trem. Em todo lugar que você vai, tem alguma coisa de japonês. Estou imitando bastante. Tá. Mesmo cosplay. O Japão aqui tá muita coisa. É uma coisa boa, né? Você quer montar um negócio, monta um negócio do Japão. Que aqui também na Tailândia vai, na Europa também vai. Estados Unidos, América também vai. Em qualquer lugar, mano. Um monte de coisa japonesa. E é incrível como que lá no Japão, lá, aquela estagnação. Eles têm a marca. Eles podem vender a marca. Eles não estão vendendo a marca. Isso que é a diferença de um Japão com uma Suíça. É ali, ó. Quer ganhar um dinheiro? La plata. A marca. Verdade. Que coisa. Chegamos aqui na estação de Kenha. Aqui, desce. Pega mais um táxi, alguma coisa. A gente vai pegar pra lá. Um monte de táxi. Vamos pegar um táxi pra não ser inserido. Vamos lá. Aí vai colocar aqui, ó. Cartão. Ok. Colocou. Saiu. Belezinha. Bora. Bora. Meu Deus, vai tá de um carrão agora. Deu 156. Aí, mas também é 8 minutos até lá. Bem pertinho. Bem pertinho. Até que tá chovendo, senão de repente a gente ia ter andando, né? Ah, mas... Será que andando era longe? Não sei. Porque a gente andou pra caramba, né? Ontem andamos demais. Mas fica andando também, sei lá. Chegamos agora aqui nesse Ancient City. Cara, a entrada ali é bem louca ali, bonita ali. Você vem da rua ali, uma entrada bonita. Na hora de ir embora a gente tenta mostrar, né? É. Vamos ver se a gente só ir por aqui, né? Tem um carrinho ali. Esse carrinho aqui que o pessoal aluga pra ir. Não sei se vai ter, como que vai ser. Vamos aí. Tem que entrar aqui e pagar aqui, né? Acho que é esse lugar aqui. Vamos lá ver se a gente consegue. Hoje tá chovendo. A gente chegou tarde. Acho que não é um bom negócio. Não sei como que é o caminho. Tinha um negócio pra pendurar aqui a câmera aqui. Não tem. Vamos lá. Não sei como que funciona. Tem um mapa aqui. Ela não mostrou como que é que funciona esse negócio. Ficamos no carrinho aqui. Aqui, colocar pra frente. Vamos lá. E agora aqui? Ah, vamos lá. Tá parecendo a minha cara. Dei ao contrário. Ah, eu te dei ao contrário? A câmera? É. Aí acho que é por ali. Esse daqui é o lugar Ancient City. Vamos lá conhecer. Aqui falaram que mais ou menos em umas duas horas. Que legal, né? Isso daqui. Tudo tão diferente. Ó. E a gente aqui pode parar, pode descer. Pode ver os lugares assim também. Ó, o cara ali já saiu no gás, hein? Ó, aqui tem várias lojas. Também dá pra ir andando aqui, será? Dá, mas acho que deve ir lá, né? Era pra gente pegar um áudio guide. Nós não pegamos o áudio guide, que não tinha. Legalzinha. Pegar um áudio guide aqui, né? Seria bom, né? Olha lá. Dá pra tirar foto. Se você quiser tirar foto em algum lugar é só parar e ir lá tirar foto. Também. Provavelmente hoje nós vamos aí ficar dando um rolê assim. Nesse daqui. Olha só. Ó, mano. Não caiçou no bagulho, velho. Já deu uns 40 por hora aqui. Olha que bonito aqui, né? Aqui, ó. Bonito, hein? Esse aqui. Não pegamos o negócio do áudio, né? Será que eu tô andando do lado certo? É esse lado aqui que é pra andar, né? Bonito, hein? Isso aí. Que bonito. Ó. Olha só aqui, ó. Quer passar por aqui? Quer andar aí? É só a gente estacionar o carrinho aqui e ir. Que lugarzinho mais chiquetoso. Bonito. Olha as roupas. É. Esperamos usar o carro aí duas horas, mais ou menos. E aí, mais ou menos o que vai dar, cem bates a mais no carrinho. Ué. Hoje nós viemos pra cá e achei que tinha pouca gente no trem pra vir pra cá. E aqui mesmo, aparentemente pouca gente. Apesar que a gente pode devolver o carrinho e depois andar também, né? Lugar que era mais perto. Andar. Devagar, né? Ah, a pé. Vim a pé, né? É. Mas é com várias casas assim, diferentes, coisas, souvenirs. Olha aquele leque. Será que ela tem pra vender? Nossa, gigante, né? Olha que bonito esse lugar aqui. Que bonito esse lugar, hein? Aquela casa ali também, né? Bonito. Deixa isso tudo passar. Será que era aquilo, né? Não. Olha só. Que bonitinho tem. Olha que bonito aquele barco. É. Muito bonito esse lugar aqui. Tem muita coisa lá. Olha que lindo. É. Que lindo, lindo. Lindo demais, né? Aqui é muito bonito. Cara, que loucura. Turista. Turista. Vamos lá, mano. Vamos conhecer esse lugar. Tira a máscara. Eu juro que tá congestionada aí essa ponta. Tá congestionada mesmo, de verdade. Porra, mas também aqui é um lugar muito louco. Olha isso daqui, ó. Olha essa visão aqui, louca. Pessoal, tudo tirando foto aqui. Deu uma parada ali pra não atrapalhar a foto deles. Olha que bonito isso aqui. Gente. Que lugar incrível, mano. Isso daqui, pior que isso daqui. Miniaturas, né? Dos lugares verdadeiros mesmo. Bonito demais. Cheio de passarinhos agora aqui. Cantando. Que maravilha. Que ambiente gostoso. E o pessoal todo vem aqui nos trajes daqui do lugar mesmo. Tá na hora, velho. Então eu confio em você quando você diz. Que beleza vive em mim. Também. 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 Isso aqui vai juntar de gente. A gente não conseguiu pegar aqui. Que lugar mais louco esse aqui. Ali eles estão numa luta ali, ó. Com o elefante. O cara de trás caindo ali, ó. Olha que ele ali pegou a sereia ali e não larga mais. E esse aqui? Pegou um sereia, hein? Aí vai, hein? Eu vou passar por mudanças. Eu vou passar por mudanças. Aqui em todos os lugares parece que eles contam uma história. E aí, olha só. Uma história de guerra, coisa assim. Ali era uma outra história. Nossa, essa madeira aqui. Acho que não vale muito a pena a gente passar por aqui, não. Tem que ser um de cada vez. Tá até podre. Não. Vamos dar meia volta. É. Porque... Olha aqui. Nossa. Pisei aqui e ela já, ó. Ó. Vai um de cada vez. Perigo. Não, vou não. Deixa aí. Aquela ali, ó. Perdeu a cabeça, ó. Nossa, meu. Que loucura. Olha o tamanho do pescoço daquela ali. Nossa. Aquelas que usam... É. Um monte de chocolate ali. Por que monte de chocolate? É porque ele tem cor de chocolate, né? Chocolate branco e chocolate ali, né? Ah. Estou com vontade de lá dar uma mordida nele. Aqui o... Já conheço a festa? O monte bala aqui, ó. Hum. Esse daqui. Monte bala esse daqui. Aqui as ocas aí dos faraocas. Faraocas? É. Nossa, de verdade mesmo. Muito bonito, né? Olha só toda a estrutura, né? Muito legal. Não. Mano, essas casinhas com cor de chocolate aí. Eu com fome. Daqui a pouco estou indo lá. Viracupim. Viracupim? Ah, para comer a casa. Uma beira. Acho que estou vazio assim. Esses lugares assim, com essas estruturas assim, não se vê casas assim, né? O pessoal não quer dar história aqui da Tailândia. Mas... É. Bem antigamente. Bem antigamente. Verdade. É. Olha aí, ó. O barcão aí do pirata do Caribe. Não pode entrar não. Porque olha lá como que está. Está feio aí o negócio, hein? Os pirata acho que já era. Olha aí o leão aí. Leal. Vamos lá entrar no Bechano agora. Vamos lá, Bechano. Ixi, mano. Aqui tem um negócio meio sinistro ali dentro. Acho que eu não vou não, hein? O que foi? É negócio de medo aí. Mano, o bagulho aqui é sinistro. Acho que eu não vou não. Larga a mão de ser cagão, rapaz. Olha só. Olha só. Eu tenho um buraco aí, ó. Eu tenho um buraco aí, ó. Vai na frente aí que eu não vou não. Larga a mão de ser cagão. Você é doido? A única coisa que eu tenho medo é de cobra. Se não tiver cobra aqui, está tudo certo. É. Isso é o que dizem, né? Vai sair daqui? Você falou que não era por lá? E agora? É. O melhor é nós ir embora. Ir embora o quê? Vamos lá. Caramba! Olha o cara lá do maluco ali, meu. Ih, mano. Olha só, mano. Olha só, mano. Parece que a gente está pelo lado errado. A gente está andando pelo lado errado. Eu acho que tinha que subir a escada, não é? Por isso? Calma, mano. Se liga aí. Está sinistro isso daqui. Isso daqui era para a gente estar andando ao contrário, eu acho. Aqui é mais tranquilo aqui do que lá embaixo. Olha lá, aí, ó. Aqui acho que alcança o... Né? Passa por todo o mal e alcança aí o bem. Aí, ó. Olha lá por onde entrava. Entrava lá por fora. É. A gente entrou pelo lado errado mesmo. É. Olha aqui. Olha os pés dentro. Coisa do crico aqui, ó. Perdição. Esse daqui é o Lago do Peixe. Esse aqui é o Lago do Lambari aí, ó. Lambari de boca aberta aí. Mas só que o pessoal hoje aqui, eles estão fazendo esse... Estão arrumando aqui esse lugar. Vamos deixar agora aqui o Lago do Lambari e vambora. Lambari daquele tamanho. É. Lambari monstro. Nossa, cara. Aí, os elefantes aí. Dá para dar comida para eles. Mas é zoado, né? Que lindo. Olha, pequenininho. Aí, ó. As mimosas aí. As mimosas de chifre. Aff. Vamos subir. Vamos ir na ponte agora. Cara, dá medo dessa ponte aqui. Dá medo. Pegaram o nosso carrinho. Levaram o nosso carrinho. E agora a gente está sem carrinho. Eu estou com a chave. Agora nós estamos sem carrinho. Vamos procurar aí. Pegamos um staff agora e ele vai levar... Nos levar de volta até o ponto lá do início. Que... Levaram o nosso carro por engano e aí... E aí nós vamos ter que voltar lá. Suaves. Ficamos sem o carro. Agora a gente vê aqui. Chegamos na estação. Pegamos... Um taxi. De lá pra cá. Pagamos R$96. E agora nós estamos indo pra... Um outro ponto turístico. E foi de graça agora a passagem de trem. Há umas três estações que nós vamos ir. Primeira vez, meu. Lá perdemos 100 bucks lá. Pior. Tá valendo. Porra, coisas boas também acontecem. Tempo perde de um lado e ganha do outro. É. Sei lá. Mas vamos lá. Puta merda. Vamos agradecer. Tá dando certo. O errado tá dando certo. Mas tá certo. É assim mesmo.